Olá, você que está chegando. Estamos numa caminhada respondendo uma pergunta. É possível empreender em solo americano? Seja bem-vindo. Vai chamando seus amigos, vai chamando quem se interessa pelo tema. Hoje vamos aprender algumas coisas sobre o sistema de saúde americano. E me fala aí como é que está o som, como é que está a iluminação. Doutor Fábio Mazola, ó que alegria. Me fala do som aí. Está tudo bem? Já já vamos. Doutora Sâmia Cabral, que bom vê-la aqui. Vamos aprender muito sobre o sistema de saúde americano hoje. E se há oportunidade para médicos e para empreendedores na área de saúde empreender aqui. Eu vou, sem demora, chamar minha grande Cris Bevenuto. Cris está chegando. Ei Cris, você está de lado. Como é que você está? Estou do lado. Estou de lado. Agora você está certa. Melhorou? Como é que você está? Tranquilo. Gente, para quem tem um amigo médico, Olha, se esse amigo monta uma empresa e de repente ele pode trazer você para os Estados Unidos. Manda um aviãozinho aí para ele. Chama ele que essa conversa com a Cris vai ser muito divertida. Cris, a gente está numa jornada para responder uma pergunta. É possível empreender em solo americano? E a gente tem trazido muitas pessoas, contadores, empreendedores, pessoas do mercado imobiliário. E Cris é médica. E Cris é uma curiosa, é uma estudiosa. E ela tem uma apresentação sobre o sistema de saúde americano que faz fama por onde ela passa. E eu queria que a Cris se apresentasse. Cris, apresenta a doutora Cris aí para a gente. O que ela está fazendo nos Estados Unidos? O que ela tem aprendido durante essa jornada? Conta um pouquinho aí para a gente. Ei, Neymar. Prazer. Então, bacana daqui contigo. Sabe que eu não faço muita live, então... Só você. Bacana, bacana. Então, assim, a primeira coisa é que... Cara, eu sou médica de formação científica. Turista, médica, toda a formação básica que ela quer ser professora um dia na vida. Até que eu resolvi que a ciência não era mais o meu caminho. Que era uma visão muito pequena do que se podia fazer nesse mundo. E resolvi que desenvolvia produtos, negócios em saúde. Porque eu tenho um impacto muito maior dentro do que eu queria criar nesse mundo. Não existe certo e errado. Para mim, o impacto de empreender, de criar, era uma coisa que eu achava que tinha uma possibilidade de afetar muito mais pessoas. Então, eu sou médica. Tenho MBA. Fiz MBA na UPenn. Então, junto medicina, MBA. E a parte científica, né? Fiz um fellowship aqui também, sim, câncer. Então, câncer de pele aqui nos Estados Unidos, em Nova York, em Memórias de Conqueter. Então, eu costumo dizer que eu sou um híbrido, né? Cientista, médico, negócios, empreendimentos. Então, eu sou aquele híbrido nessa área. Uai, Cris. Um dia que arrumou tempo para isso tudo. Então, olha, a gente tem que trabalhar. No começo, era tudo estudo, né? Medicina, doutorado, mestrado, MBA. E depois, e a parte de negócios, né? Então, é foco. Cara, eu faço muita coisa, mas eu faço cada vez. Você já está na Flórida há quanto tempo, Cris? Estou na Flórida desde... Essa é uma pergunta tricky para quem é empreendedor e viado. Desde 2018, oficialmente. Mas eu venho muito para os Estados Unidos há muitos anos, né? Eu tinha casa aqui antes e tal. A gente já estava... Então, desde 2018. O sistema de saúde americano, para quem está no Brasil e para a gente que está chegando, ele guarda muitas particularidades. E eu entendo que tenha muitas lendas, muitas ficções. Fala um pouquinho sobre o sistema de saúde americano. Ele é um sistema eficiente? Como é que funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos? Tem algumas coisas que eu acho importante falar. Ele é caro. O tempo é assim. É. Então, ele é caro. Todo mundo fala muito isso. Tem gente que fala que ele é caro e ineficiente, comparado com o resto. Eu vou dizer o seguinte. Ele funciona. Ele é um dos melhores do mundo. Tá? Só que ele é muito caro. Vamos falar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. Ele funciona bem. Para quem tem plano de saúde, quem, né? Só que ele é muito caro. Então, eles estão conseguindo. É quase como você bater numa pedra para fazer a coisa funcionar. Então, ele tem muita energia para conseguir o resultado. É assim que eu enxergo o sistema de saúde americano. Sim. Sim. Mas é aí que tem as oportunidades também, entendeu? Porque o que eu falo? O brasileiro, ele aprendeu desde sempre como fazer funcionar de forma eficiente o sistema. Perfeito. Por uma questão de recurso. Então, a gente sempre... Você como empreendedor, né, Mário? Eu tenho certeza que quando você monta uma clínica, recurso é o meu primeiro pensamento. Ah, ah. Né? Você sabe fazer isso. Então, cara, você vem para cá, você enxerga um monte de coisa que precisa ser diferente. Certo? Então, eu gosto de falar muito isso. Então, é um sistema que funciona? Sim. Tem muita coisa bacana. Muita descoberta, desenvolvimento. Mas tem muito espaço para melhorar a eficiência em termos de custo-benefício. Então, é bom. Ele funciona para quem tem, de novo, o pano de saúde. Tem muita gente forte. Pode discutir os detalhes, né? Sim. Mas tem muito espaço para melhorar a eficiência. Sim. Me fala... Ele atende toda a população? O sistema de saúde americano, ele consegue atingir todas as pessoas? Como é que funciona isso? Ele... Ele tem vários... Assim como no Brasil, você tem aquele sistema privado. Então, eu, se eu tenho um plano de saúde da minha empresa, eu tenho acesso a quase tudo. Certo? As drogas de milhões, aquelas. Então, se você tem um plano empresarial, você está coberto. Normalmente. Né? Quando você está por conta própria, você tem algumas opções. Ou você é muito pobre e você tem o que se chama de Medicaid, que é feito por pessoas... Cris, essa informação é fantástica. Fala aí sobre o Medicaid, o Medicare e o sistema privado. Essa... É. Para não ser muito chata, Neymar, eu vou dar um geral aqui. Se alguém quiser falar mais detalhes, eu estou à disposição. Se não, fica muito chata dando detalhes. Eu tenho que dizer, muito técnico, né? Assim, tem um Medicaid para quem é muito pobre. Certo? Muito... Mas aí tem várias restrições. O Trump queria dizer que tem que ser pobre para quem está trabalhando. Se você não trabalhar, você não merece. Então, você fica meio que na mão do sistema, entendeu? Ou seja, tem que ter número X de filhos, ou tem que... Então, não é só ser pobre. Você é pobre e tem que ir em cada estado para ter a sua forma diferente de o Medicaid. Então, depende do estado. Né? Quando você tem mais de 65 anos, você tem o Medicare, que é uma outra questão. Então, o Medicaid é para quem é pobre ou tem algumas doenças crônicas, né? E Medicare é para quem é mais idoso. Certo? Então, teoricamente, o Medicare é um grande plano de saúde, porque ele cobre muita coisa. Só que o que ele não cobre também é tricky, né? Então, o que a gente sabe? Muita gente depende do Medicare aqui. Só que eles também precisam fazer uma colcha para pagar o que o Medicare não cobre. Uau! Você fala aí que é uns 200 mil dólares para um casal. Olha que coisa. Né? Mesmo que você aposente, que você tenha idade, 18, mesmo assim, o que não está coberto chega a 200 mil dólares. Exatamente. Exatamente. É o que as pesquisas mostram. Então, assim, tem cobertura para quem é mais idoso, tem cobertura para quem é muito pobre, e no meio do caminho você pode pagar a hora cóquer ou você pode ter a tua empresa. Sim. Por isso que tem, sem empregado, muita gente aqui, eu tinha um chefe, só para dar uma anedota aqui. Ele dizia, Cris, eu não abandono meu emprego por dois motivos. Duas coisas que o americano pensa muito. Plano de saúde, para mim, para os quatro filhos e a esposa. Olha que coisa. Você pode pagar a hora cóquer. E segundo a universidade. O hospital pagava a universidade para os filhos dele. Já pensou? Todo americano tem dois cursos que ele pensa muito, né? Sim. College dos filhos e a plantadoria de saúde. Como é que ele vai fazer para pagar a doença quando ficar mais velho, mesmo tendo o Medicare? Então, você falou uma coisa que é muito interessante, porque lá no Brasil, quando a gente mora no Brasil, a impressão que dá é que se você não tiver dinheiro, você não tem acesso ao sistema. Então, o Medicaid quer dizer que se a pessoa, de fato, for pobre e cumprir alguns requisitos, ele tem acesso a todo o sistema sem custo algum. Tem. E tem muito brasileiro que usa isso aqui, né? Vários amigos que, né? Porque se você ficou doente, vai parar na emergência. Vamos te mandar uma conta depois? Vamos. Vamos ter teu endereço? Não sei. Então, tem muita coisa que acontece no... Sem dúvida. E também tem muita ONG de suporte para pessoas que não têm acesso ao sistema de saúde. Se você realmente é muito, muito, muito pobre, existem algumas redes de suporte, inclusive... Tipo, quando eu cheguei aqui, meus filhos podiam receber vacina, podiam ter várias coisas que eu sabia que eram coisas básicas de prevenção, que eram cobertas para o sistema local. Então, é a velha história de saber navegar, entende? Ele é muito confuso. Tem que saber navegar. Sem dúvida. São muitos detalhes em que, muitas vezes, há desinformação. Acabamos passando uma ideia que você não tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso ao sistema de saúde? Numa emergência, sim. Tá? Você vai ser atendido. Qualquer diferença? Explica aí pra gente. Aqui, então, você fala... Acho que urgência e emergência, né? Tudo que está tido como emergência, você vai ter acesso e você vai ser coberto e vão te atender sem perguntas, né? Mas lembra que nos Estados Unidos, emergência não é para quando eu cortar o pé. Aham. Que é outra coisa interessante, né? Então, assim, aqui nos Estados Unidos, você não procura uma emergência porque está passando mal. Você procura quando você é um acidente de carro, está com uma pente se estourando, aquela dor que é insuportável. Está com coisas assim que realmente tem que ter atendido, atendimento lá de uma próxima seis horas, vai você. Sim. Porque aqui você não vai numa emergência para dor de garganta. Certo? Você vai numa urgência. Perfeito. Então, para emergência, você vai ter cobertura. Certo? E depois você vai ver se você não tem acesso. Qualquer pessoa. Agora, criança... O triste não é você ter acesso. O triste é que quando você tem alta, não tem conta. A pessoa te dá alta e você não sabe quanto ficou a conta. Exatamente. Ninguém tem a menor ideia e essa conta vai chegando pelo correio em doses homeopáticas e você não tem a menor ideia quando que isso vai parar e quando que essa conta se finalizou. Porque como os serviços são autônomos entre si... Isso aí... Eu fui operado de apendicite e para nós brasileiros é muito estranho porque o doutor veio e me deu alta. E eu falei assim... Mas e agora eu falo com quem? Ele falou assim... Não, você não fala com ninguém. Você vai embora. Sim, mas como é que eu vou embora se eu não sei quanto que é a conta? Aí o mestre falou assim... Eu também não sei. Você está de alta sem sair do hospital ou a polícia te tira do hospital. Você vai sair daqui sem saber quanto ficou a minha conta. E aí de novo ele repetiu. Ou o senhor sai do hospital ou a polícia te tira. E só depois a conta vem aparecer. Então tem algumas coisas que são completamente diferentes. Teve uma pergunta que o doutor Aristóteles perguntou. E mais ou menos hoje, quanto por cento da população americana tem plano de saúde? Ou tem acesso a algum tipo de rede? Isso deve estar mudando com o desemprego agora, cara. Isso deve estar caindo muito. Certo? É metade, 25%, 40%? Isso deve estar... Eu nem sei qual é o número, pessoal. Eu não sei qual é o número hoje. Vai, 25%. Não sei, não sei mesmo. Mas isso deve estar... Isso deve estar num momento de desespero aqui, cara. Uau. Isso é uma coisa que está pegando feio aqui. Essa coisa de... Era 50%, tá? Vamos lá. Employer-based, classicamente 50%. Certo? Mas agora está 30%. Não sei como é que está o desemprego que está fechando, então... Né? Então, muita gente aplicando para desemprego. Garanto que Medicaid está subindo muito o uso de Medicaid. Muita disputa. Então, assim... Eu não sei como estão os números agora, mas era mais ou menos 50%. Agora, olha só que coisa curiosa, né? Se você não for idoso, ou se você não for pobre demais, e você estiver desempregado, você tem um problemão, porque você não qualifica para nada. Exatamente. Você não tem o... Espera aí. É aí que vão as oportunidades, entendeu? O que você falou, falta de transparência no sistema. Tem um monte de startup dando com isso. Eu estava vendo agora uma conversa da Chief Medical Officer do Prudence, né? Do sistema Prudence lá do Norte. E eles dizem assim, se elas for não saber a conta, chega a ser piada, né? Minha mãe teve uma alergia que foi parar na emergência. A língua dela teve uma alergia e inchou. Então, teve um edema de língua. Foi lá, atenderam, mandaram para casa. Seis meses depois, ligam para ela no Brasil. A senhora deve seis mil dólares aqui. Incrível. Ela me ligou, Cris, eu devo seis mil dólares lá nos Estados Unidos. O que eu faço? Eu falo, eu faço nada. Ué, como é que eu vou te... Fala com o teu... Ela tinha seguro de viagem? Fala com o seguro de viagem, eu vou resolver. Né? Então, olha a perda para o sistema. Ela vai cobrar um pouco menos e cobrar bem. Fazer isso, né? Então, de novo, é tudo oportunidade. Tudo oportunidade. Imagina que tem muita gente como você que vai imaginar como resolver isso aí, entendeu? E aí, me fala uma coisa. Um médico brasileiro, que oportunidade ele teria com esse sistema tão grande, tão competitivo? Onde que ele poderia se encaixar? Dá uma sugestão para aquele colega que já tem um serviço, ou ele está pensando nessa transição. Que oportunidade poderiam vir daí? Então, isso depende muito do perfil. Aham. Tá? Então, se você é um cara... Você pode começar fazendo... Eu fiz MBA aqui, por exemplo. Aham. Isso é uma coisa que, para mim, abre um monte de porta. Certo? Até para eu entender o sistema, entender as pessoas, quem era quem. Então, o cara pode fazer o MBA, se ele tiver afim de estudar um pouco mais. Sim. Seria que a gente vai tirar e vir visitar? Então, eu não vim para cá direto e morar, entende, Neymar? Você não vim, ah, um dia eu vou para lá e fui. Sim. Eu vim fazendo as interações. Então, conhecer pessoas, interagir com quem vocês estão aqui. Entender. Porque, assim, o que você tem na bagagem? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Qual é a minha bagagem que pode ser útil aonde eu for? Que legal. Então, assim, o que eu tenho na bagagem? Eu te garanto que vai ser útil aqui. Entende? Porque todo o sistema de saúde... E a gente imitou muitos americanos em muita coisa no nosso sistema não SUS, né? No sistema privado de saúde, como os hospitais operam. A gente vem seguindo os americanos, né? E, assim, mas o que eu tenho na minha bagagem? Qualidade? É qualidade? É regulatório? É gestão, né? Entendendo isso, comece a fazer contatos. Entendendo que você pode ser útil. Sim. Então, você não tem que um dia pegar bagagem e estruir nos Estados Unidos. Agora eu vou procurar a empresa. Ou agora eu vou montar a minha empresa, né? Sim. Isso que eu sempre falo. Tem que começar a fazer contato. Uma coisa que o médico tem muita dificuldade. Tá? De se colocar lá fora. Ele é doutor sempre, né? Sim. Ele não quer parecer que não sabe. Ele não quer fazer pergunta, né? Porque eu chego com as respostas. Aham. Então, você pergunta, fala o que quem está aqui. Essa interação é muito importante. Olha só. Doutor Fagundes é um cirurgião vascular dos mais famosos do Estado de Tocantins. Ele está fazendo uma pergunta aqui para você. Opa! Opa! É, que os orçais americanos ou sistemas, eles estão abertos a inovações como o que nós temos no Brasil? Ou algumas soluções que existem no Brasil são aplicáveis em solo americano? Primeiro, os pais estão abertos. Sim. Tá? Mas, não é muito diferente do Brasil. Tá? O que é inovação? Às vezes, é aquela... Cuidado que chama de inovação, né? Às vezes, tem aquela área no hospital que é a área de inovação. Que é um cara lá que fica batendo na porta e diz, cara, eu tenho uma ideia nova. Ele é um cara que está muito isolado do... né? É o cara da inovação. Aham. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com aquela coisa da patente, ficar ficando discutindo o ano, a coisa não vai nunca para frente, né? Aham. Eles estão abertos a inovação, assim como no Brasil, que tenha claro impacto ou no custo ou na receita. Com certeza. Ou na satisfação do paciente que se reflita em receita. Tá? Então, uma coisa que eu sempre falo, virem para cá, sem entender os incentivos do sistema de saúde, é perigoso. Sim. Porque boas ideias são bacanas. Ah, que legal, a paciente ficou feliz. Né? O que eu ganhei com isso? Vai ter que te perguntar. Tem que pagar os médicos no final do mês, os enfermeiros, a equipe de saúde e tal. É bem que nem no Brasil, entendeu? Né? Então, não é só assim, eu tenho uma ideia legal, uma coisa que vai fazer funcionar melhor o sistema. Mas, o que o hospital ganha com isso? Como é que isso funciona no Medicare? Quais são os incentivos do sistema? Então, por isso que eu falo que vir antes, se você tem uma ideia no Brasil que é muito legal, comece a discutir com pessoas locais. Apresenta para alguém que está no sistema aqui, os caras escutam, os caras fazem união contigo. Apresenta a ideia, discute se faz sentido. A gente pega um parceiro local e vai. Me fala uma coisa. Você vê alguma restrição a um profissional médico ou de gestão brasileiro no sistema de saúde por ele ser brasileiro? Não por ser brasileiro. Se eu quisesse ver pacientes, eu não posso. Tá? Então, atender pacientes como brasileiro aqui, só porque eu sou dermato no Brasil, sou dermatologista, se fala, né? Sou dermatologista de treino, né? De formação. O dermatologista e o dermatologista aqui traem pacientes. Isso não. Tá? Isso para mim... Ah, não sei. É isso não. É uma outra conversa. Até pode ter chance. Mas aí você vai trabalhar. Até tem casos aqui, vou dizer, né? Trabalha num hospital e você fica meio que refém daquele hospital, entendeu? Porque eles te sponsoram para atender pacientes naquele hospital e você vira uma pessoa que é daquilo... Enquanto você estiver ali, você pode atender. É. Gente, essa explicação da doutora Cris, ela vale alguns milhares de dólares. Que você pode trabalhar com o médico aqui de duas maneiras. Ou se certificando, fazendo os steps, fazendo residência e fazer a curva natural, que às vezes vai aí de cinco a oito anos. Ou você pode trabalhar sobre a chancela de uma instituição. Um hospital, um serviço. Mas aí não é você que está atendendo. Não é o seu nome. Não é a sua pessoa. É você na figura daquela instituição. É mais ou menos isso, Cris? Isso. E você nunca pode sair lá. O seu contrato é exclusivo naquele lugar. E você não pode, inclusive, ter um consultório particular. Isso não é permitido. Mas, às vezes, já existe as aspirações de alguém. Isso. Mas o fato de o sistema, digamos, criar alguma resistência pela nacionalidade, isso é besteira. Isso não é isso. Então, se eu não for fazer paciente, se for fazer medicina como medical director, tocar alguma empresa, tocar coisas novas, aqui ninguém te pergunta, ah, isso é brasileiro. Você sabe o que eu estou falando? Então, eu nunca tive esse tipo de, sabe, ah, é brasileira. Até eles são simpáticos, às vezes. Porque eles querem saber, ah, mas e a América Latina? Né? Como é que dá para entrar no Brasil? Eles querem saber, por exemplo, muita curiosidade de que no Brasil poderia funcionar. Então, assim, você traz uma bagagem que traz, né? Que gera uma curiosidade. Se você entende do local, entende do que está falando, é isso que importa na conversa. Eu vi, essa semana, algo que tem muito a ver com o que você está dizendo. Uma boa ideia sem execução, ela não vale absolutamente nada. Então, às vezes, e a gente nota isso, o colega quando chega, ele vem com várias experiências e expertise e competências que ele teve no Brasil, mas muitas vezes já inserido numa estrutura muito grande. Ele chega aqui com uma ideia fantástica, só que ele não tem a menor ideia como executa aquilo, porque ele tinha uma estrutura tão grande no seu back-office, no Brasil, que ele, na maior parte das vezes, ele era parte de um processo, mas ele não sabia como aquele processo se dava. E muitas vezes ele traz a ideia e acha que a boa ideia aqui, ela por si só vai se executar, ela é auto-executável. E a gente sabe que não é bem assim. Você tem que garantir a execução daquela ideia para que, de fato, agregue valor pessoal no sistema. Eu vejo que o americano, ele está ávido por pessoas que solucionam em problema, mas muitas vezes o colega, quando pensa nessa vinda para os Estados Unidos, ele pensa em estabilidade, em segurança e em emprego. Isso. Como é que tem essa questão do emprego e do empreender? Então, agora eu vou dizer uma coisa. A gente está falando super bem, tem oportunidade, vamos abrir o coração aqui, né? Não é fácil, tá? Só quero dizer isso, tá? A gente no Brasil, a gente é o médico, o doutor, todo mundo te escuta, certo? Você se formou na Universidade de Salve, todo mundo conhece. Ou você no hospital, todo mundo, né? Se você está aqui, o que eu vou dizer? Primeiro você é mais um. O mundo inteiro quer empreender aqui. Então, qual é a diferença? A competição é muito grande. Então, você tem que dizer, cara, lá eu era doutora com mestrado, doutorado, sei lá o quê. Aqui eu sou mais uma doutora com mestrado, doutorado, inteligente, com ideias bacanas. Então, tudo, cara. Você tem que dizer, puta, tudo isso para ser mais uma. Então, primeiro, você tem que se despir daquele orgulho, né? Eu sou a médica de Porto Alegre, no caso é Porto Alegre, que todo mundo me conhece. Tem que se despir do orgulho primeiro. Cara, eu estou aqui para fazer o negócio funcionar e... Que legal. Né? A primeira coisa. Isso é difícil para o médico. Tá? Então, esse é o melhor ponto. Primeiro assim, você tem que estar a fim de fazer o negócio funcionar. E conversar, e ir para o mundo, e ver que você talvez não tem todas as respostas. Então, é, é hustle, né? Que a gente falou que é. É ir para, né? É meio de tubarão. Né? Nadar com tubarões. É, você tá... Então, é o que é. Então, você tem que estar a fim de fazer. E é difícil, porque é tão mais fácil a doutora que chega no hospital, sabe? Tem meu salário no hospital, ou meus, né? É mais fácil. Mas é o que você buscou. Tá? Então, se é o que você quer, tá bom. Né? Então, tudo bem. Não tem rabo, não tem certo de rabo. Aqui, eu queria mais. Eu queria experimentar coisas novas. Eu queria fazer coisas grandes. Eu queria, sabe? Então, por isso que eu tô aqui. Né? Mas a gente vai ser feliz com o meu dia a dia lá. E tá bom também. Mas sabe que aqui é batalha. Tem 30 mil caras que tem você aqui. Você falou uma coisa muito interessante. Aqui não é o lugar das boas respostas. Mas das boas perguntas. Aqui você vai sendo questionado o tempo inteiro. E muitas vezes, um questionamento e o levantamento de uma dúvida é que vai fazer toda a diferença. Porque na nossa formação no Brasil, nós nos acostumamos com aquela condição em que nós temos a última palavra, nós temos a melhor solução e a nossa é melhor que a de qualquer um. E na discussão americana, você é confrontado o tempo inteiro, em qualquer instância. Não é mais ou menos assim? Eu fiz em B aqui, né, Neymar? E na escola, os caras treinam discutir. Certo? Eles te fazem defender um ponto que você não acredita. Só pra vocês entenderem como funciona o coitadozinho. Você é contra ou a favor o desmatamento? Aí vai dizer, ah, eu sou contra. Tá, mas agora nessa discussão você vai ser a favor. E me dá, e me dá, né, você tem que convencer todo mundo ao redor que você é a favor. Porque essa, eu entendendo que um cara que é a favor pensa, é que eu consigo conversar com ele. Certo? Então entender os argumentos do cara que é a favor me ajuda a depois ter uma boa conversa com esse cara. Então, o americano deixa muito cedo aprendendo a discutir. Então, eu italiana, né, brasileira, e que a gente não é muito de entrar em bate, né? Às vezes, leva pro pessoal, entende? Mas não, é natural aqui a discussão, pergunta, conflito, né? Tem que estar pronto pra isso. Eu tô aprendendo. Essa colocação sua é incrível, porque as discussões aqui, elas costumam ser, na perspectiva, de um conceito, de um projeto, de um ponto de vista. Não é pessoal. E, na nossa cultura, muitas vezes, se você não concorda comigo, você é meu inimigo. O que é um absurdo. Porque nós estamos falando de processos e protocolos, que não há problema algum que sejam questionados, até pra que sejam aperfeiçoados, e aquilo possa ser melhorado. E a discussão, ela é extrema, aguerrida. Há uma disputa muito grande, por ponto de vista. Sei que aquilo seja uma agressão pessoal. Que, olha, nesse sistema tão competitivo, você já falou que é duro, porque nós encontramos todas as nacionalidades aqui. Se nós que estamos na Flórida, é incrível, você chega no hospital e você vê todas as etnias, tanto atendendo, quanto sendo atendida. É uma babel. Que oportunidades que você vê nesse mercado? O que você consegue enxergar? O que você tá fazendo? Que, se não fosse o que você tá fazendo, que outra possibilidade se acha possível pra um médico ou pra um empreendedor? Tá, então assim, então tem a carreira, a gente já falou da carreira de agendia e paciente, bem restritinha, então nem pense nisso se não for fazer os boards. Né, acho que... E se foi... E eu sempre falo isso, quem tá na faculdade agora, cara, pensa desde cedo em fazer esses boards de uma vez, sabe? Não espera pra depois de... Só pra dar uma... Muito legal. Faz os boards logo, depois decida se quer se mudar ou não, mas faz esses boards logo, porque é um troço chato, depois que você tá trabalhando, tem que ter que bater os boards. É muito importante, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acham que só pode fazer o board quando estiver em solo americano. E você pode fazer todas as provas estando no Brasil, não é isso? Isso, quase todas, exatamente. Você vai até a parte clínica, e a parte clínica depois você faz mais tarde. Mas toda aquela parte de baixo... Nós vamos trazer um colega aqui, que está em Harvard, que ele começou a fazer o board no segundo ano da faculdade... Isso aí. Melhor coisa. Eu devia ter feito isso, cara, na época, se eu quisesse fazer... Porque eu cheguei a pensar em fazer clínica, mas depois eu pensei, ah, não quero, não constrói mais pra mim mesmo há muito tempo. Mesmo no Brasil a gente desistiu. E aí eu vou te contar uma coisa. Eu, que já tô aqui há sete anos, não tinha a menor ideia disso. Eu achava que você tinha que mudar pra cá, que você teria que ter o work pernit pra fazer os steps. E eu tenho um grande amigo que fez todos os steps, estando no Brasil, e já passou em todos. Isso, isso. Exatamente. Então assim, mas depois, fora isso, tá? Não pra mim. Eu não queria fazer mais. Eu cheguei a começar e desistir. Cara, eu não quero fazer consultório. Não era mais amigo. Se você ama consultório, cara, aqui é maravilhoso trabalhar também, como médico, né? E os empregos muito bacanas, os salários excelentes. Então, tá. Mas o que você não quer? Então, você pode ser... Eu trabalho desenvolvendo um medical device. Um produto médico novo que a gente tá desenvolvendo. Todo o trabalho com FDA, tive reunião com FDA, ninguém perguntou a senhora brasileira, né? Pediram o nome, driver's advice, mas, ah, eu brasileiro não pode entrar, né? Não, então assim, então você tem... Tô desenvolvendo um device novo. Então, putz, são putas trabalham em direção. Americana ou brasileira? Oi? Essa empresa é americana ou brasileira? Empresa americana. Empresa americana. Mas o que eu te falo? Ajudou o quê? Eu ter feito um pós-doutorado aqui, ajudou o teu MBA aqui. Por isso assim, você fazer, você criar, você criar essa oportunidade ao longo do tempo e não achar que é de um dia pro outro que você vira a chave, entendeu? Então, se você puder criar a oportunidade, né? Fazer alguma coisa, algum curso aqui executivo, você conhece as pessoas, mantém contato, conhece empresas, cara, mantém contato com os caras, mostre as tuas ideias. Essas coisas você cria, né? Então, essa coisa de virar a chave, uma hora, ah, mudei de ideia, agora eu quero, é mais difícil. Certo? Sem dúvida. Mas se você... Né? Então, ir construindo essa vinda é uma coisa muito bacana. Certo? Ou ainda para isso. Mas me fala o seguinte, é muito comum no Brasil, na área médica, só quem empreende é médico. Aqui nos Estados Unidos é assim também? Os donos das empresas só são médicos? Não, pelo contrário. Aqui é até engraçado, eu vejo muitos dermatologi da minha área reclamando no Brasil que os não dermatologi estão tomando conta, né? Eu quase falo, é porque eles não conhecem os Estados Unidos, porque aqui é muito comum você criar serviços específicos em áreas médicas, né? Aqui é... Mas ainda, o médico dono do serviço é minoria. Isso. E o médico também não quer. Isso. Então, você tem um responsável médico, né? E às vezes por várias clínicas, né? Mas você criar serviços de saúde, você não precisa ser médico e você pode ser um brasileiro empreendedor, mas de novo, minha única, né, Neymar? Assim, você tem que entender o que está fazendo. Isso faz sentido para o local. Então, isso você faz conversando. Não precisa de morar aqui. Pode submeter a ideia para bem que mora aqui. Discutir. Ei, Cris, vou mais ainda. Não preciso nem vir para cá. Pode montar a empresa, empreender, estando no Brasil. Isso é outra coisa que, assim como é normal, o contrário, né? Então, a gente monta a empresa daqui no Brasil. É cada vez mais comum, né? Isso é caso de sucesso de empresas grandes no Brasil que o cara morava aqui fazendo. E agora, o contrário pode ser. A minha sugestão só é entender o mercado. Entender, entendeu, né? Porque é mais, é um pouco, normalmente são brasileiros que montam daqui no Brasil. Certo? Acho que funciona bem. Ou americanos que fazem parcerias com brasileiros no Brasil. Isso que você falou é uma coisa muito curiosa. Por quê? Eu fui visitar o maior serviço de urgente care do mundo e conheci esse colega. Ele está no Alabama. É considerado uma das figuras mais importantes do Estado. Olha a coisa curiosa. Um médico. E ele, me falando do interesse de montar esse serviço no Brasil. E ele me falou uma coisa muito curiosa. Que é impossível montar um serviço de saúde no Brasil sem a ajuda de um brasileiro. Então, ele falando assim, que nem passava pela cabeça dele simplesmente ir para o Brasil e montar o serviço lá. A não ser que ele tivesse um parceiro local. Você viajando ela de oportunidade de manter esse network, de criar essas fontes de conhecer o mercado. Porque muitas vezes, ao conhecer o mercado aqui, você vai descobrir que a sua oportunidade nem aqui está. Mas está no Brasil com a nacionalização dessa empresa. Exatamente, Neymar. É a mesma coisa com fundos de investimento. Fundos de investimento americano não investem no Brasil não porque não tem oportunidade, mas porque não conhecem. Às vezes você pode ser o cara, se você não mede que conhece o seu brasileiro, de alguma forma se conecta com os fundos daqui, os caras te usam como uma pessoa local que conhece, pode ser um advisor para esses caras, entende? Para montar, usar uma coisa, conectar. Então, depende do quão empreendedor você é como médico, e quando você está afim de se colocar lá fora e conhecer gente. Na verdade, essa questão de empreender aqui, nesse mercado de saúde americano, isso é muito emblemático, porque, de fato, não é que não tenha espaço para o médico empreender, mas é uma opção de muitos dos médicos não querem empreender. Como a faixa salarial é muito atrativa, se você for um subespecialista mais ainda, de fato, você não quer aquelas responsabilidades e aquelas competências necessárias para escalar. E aí, é uma consideração interessante, porque tudo nesse país é escalável. Não se começa nada pensando numa unidade, pensando em apenas um colega trabalhando e, às vezes, esse profissional local, ele prefere estar vinculado a um serviço e, muitas vezes, pessoas de mercado optam por essa gestão o nosso Alexandre está te mandando um abraço. Ah, vamos beijando para ele. Esse campeão do empreendedorismo, hein, Cris? Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta, então. Tá? Tem que ser em saúde? Então, eu vou te... Quando o cara quer empreender, ah, eu falo do médico empreender nos Estados Unidos, ah, empreender, vai ser algumas oportunidades em saúde. O cara tem que empreender em saúde? Eu vou dizer por quê. tem um monte de médico americano, meus amigos daqui, né? Que estão cansados de medicina. Sem dúvida. Sabe o que eles estão fazendo? Ah. Real estate. Né? Real estate, tá investindo em imóveis, investindo em... Por quê, cara? Por que você tem que repetir o padrão mental, né? Eu vou só dar uma, lançar uma, sabe? O que mais? O que é interessante? Aqui você foi me empreendendo em várias áreas. Certo? Então, tem uma ligona minha que ela é super especialista, cansou. Porque de novo, você quase tá cansando os médicos, certo? Quando você começa a botar transparência, começa a controlar o horário, começa a controlar sei lá o quê, tem que ir lá, e fala, caramba, eu tô cansada. Ela tá fazendo necessidade, ela vai virar real estate agent. Pra poder comprar, pra poder comprar imóveis com uma, né, ganhando benefício, começar a negociar imóveis e negociar. E é uma super médica, não é? Então, assim, o que mais você gostaria de fazer? Pergunta é isso. É incrível. Mas isso que você tá falando é uma coisa curiosa, porque durante muito tempo, não só a profissão de médico, mas o engenheiro, o advogado, o odontólogo, ele entendeu que aquela carreira, ela necessariamente teria que fazer parte da história e da vida dele pro resto da vida. Tem muitos autores que falam de alguns conceitos que é prepare-se pra se desaposentar ou se prepare pra se reencontrar. Acredita-se que num futuro próximo, e algumas pessoas já estão fazendo isso, você muda completamente a sua atividade duas, três ou quatro vezes ao longo da sua vida. Então, você é engenheiro, aparei, não sou mais engenheiro, agora eu vou mexer com o real estate, depois ele faz, sei lá, monta uma clínica de estética ou algo parecido. Agora, eu particularmente, eu sou ortopedista de formação e fui plantonista do SUS durante 19 anos. E aquele plantão era uma alegria pra mim. Eu sei que as pessoas muitas vezes não têm uma experiência muito agradável, mas o meu plantão sempre foi uma alegria, eu sempre me diverti demais naquele plantão. Faltava tudo. E aí, pra quem gosta de empreender, a criatividade fica mais aguçada ainda, porque quando falta tudo, você tem que se virar com o que tem. Mas, o empreender pra mim, ele surgiu na perspectiva de aumentar as minhas mãos. Eu tenho um hospital hoje no Brasil que atende mil pacientes por dia. E eu, como médico, jamais teria condição de fazer isso. quando eu vim pros Estados Unidos, que tem sete anos, eu me defrontei com esse desafio. Vou exercer atividade como médico. Sou cirurgião de quadril. Já fazia revisão de prótese. E rapidamente eu percebi que pra chegar na mesma condição que eu tinha no Brasil, eu levaria de sete a nove anos. O que pra mim não fazia sentido. eu acabei escolhendo multiplicar as minhas mãos na mão de vários colegas. Então, nós temos uma clínica que você conhece e nós começamos com um colega e a gente chegava a passar quinze dias sem atender ninguém. E hoje nós temos uma condição que atendemos seiscentos pacientes no mês. E onde que eu vejo que você pode frente a qualquer desafio se reinventar. Você pode continuar fazendo o que você sabe ter qual a função de um médico. Cuidar de paciente. Mas não necessariamente com as suas mãos. Eu sempre brinco que sempre tem mentes melhores que a sua e mãos mais habilidosas. É só você encontrar essa pessoa e se juntar na perspectiva de criar infraestrutura pra ele. porque quando eu pensei em empreender aqui me veio um questionamento será que nós temos ferramenta e competência pra empreender num local que é tão competitivo em que as regras são tão claras e precisam ser obedecidas que não tem muita margem pra erro que as margens são muito baixas e os riscos são muito altos. e aí me veio um conceito que pra mim é muito claro. Se você tá num lugar que você resolve o problema de um doente você dá acesso a ele e ele tem condição de te pagar esse serviço ele vai crescer no Brasil na África na Ásia no Japão nos Estados Unidos em qualquer lugar. E você vai aprendendo né Neymar tem que saber tudo desde o início esse que eu queria chamar com os médicos assim dizer cara a gente tá muito acostumada primeiro ler o livro inteiro depois põe a mão sei lá depende do médico mas assim é uma coisa de primeiro saber tá muito muito seguro né e acho que empreender é diferente identificou a oportunidade entendeu um pouco o jogo vai e vai desenvolvendo mas você perde aquela coisa do doutor que chegou sabendo tudo você vai ter que ser humilde né você vai ter que ser humilde vai ter que bater a cabeça isso é tão importante que sempre que eu eu sempre converso com algum doutor que tá chegando por alguma razão eles acabam chegando aqui pra conversar e tal e aí esse alerta seu ele é fundamental o doutor se desfi daquela figura icônica que ele representava tem tudo a ver senão ele não se reinventa ele continua naquela postura que ele precisa que alguém se refira a ele como doutor muitas vezes ele não entende que uma sugestão pode ser entendida como uma consulta e aquilo é exercício legal da profissão e ele acaba se colocando em algumas posições de extremo risco risco e nem sempre ele está disposto a cumprir essas etapas de certificar e ele quer pegar atalhos como é que você vê isso na cultura americana tem tem muito espaço pra atalhos pra fazer mais ou menos tem né assim mas não acho que a gente fez anos de medicina que é se meter nessa depois de anos de formação você pode fazer tão melhor tem tem gente que faz de tudo aqui não vou dizer que isso aqui é Brasil é um jeito principalmente eu não acho que Flórida acho que tem muita tem de tudo eu diria que é um caldeirão é um caldeirão mas quem que você quer ser nesse caldeirão é uma escolha muito né porque quando você se posicionar o teu paciente vai ter a tua cara quem você quer receber o cara do cambalastro você vê paciente com a bolagem também vai ser uma você vai passar a vida lidando com as complicações dessa relação então você tem a chance de se posicionar bem você ser brasileiro não é uma coisa negativa você pode fazer tem oportunidades não tem transparência nas contas eu tenho um monte de coisa que até eu puxei uma listinha big data como lidar com big data os custos administrativos aqui são altíssimos nos hospitais nas instituições então eles gastam muito dinheiro com back office um médico às vezes tem 11 coders na clínica então um médico tem 11 só codando né pra poder receber o o né o reimbursement o pagamento do seguro de saúde olha essa oportunidade aí né então assim tem várias coisas tá todo mundo se consolidando tem um monte de clínica sendo comprada então assim tem tem e outra coisa a área que o Neymar já conhece bem muita gente não tem seguro simplesmente de saúde né então assim eu não sou já não sou tão pobre pra ter o seguro mas tô desempregada eu tô com emprego que não me dá seguro porque é um emprego eu sou aquela gig economy né que você trabalha por conta própria então não recebe seguro então eu pago só um seguro pras situações catastróficas né mas no dia que acontece meu filho então tem muita opção então entender o sistema você citou algumas coisas por exemplo nós sabemos que muitos médicos têm abandonado as suas atividades porque o tempo que ele gasta preenchendo formulário e papel nos medical records é uma coisa excepcional então eu não tenho dúvida e essa figura já existe qualquer colega que se posicionar no sentido de minimizar o tempo gasto acredita-se que dois terços da atividade médica hoje ela é gasta preenchendo formulários e o terço atendendo o paciente olha a janela de oportunidade qualquer pessoa que encontrar uma solução para economizar esse tempo para que o médico possa gastar mais o seu tempo atendendo o seu paciente olha a oportunidade o billing o billing nesse país é uma coisa inacreditável porque ninguém sabe direito como é que faz esse negócio eu sempre digo para um colega que está chegando olha se você quer uma jornada que você vai ser disputadíssimo é fazer conta médica e ninguém não sabe o direito e tem um sistema e tem várias soluções propostas e nenhuma está otimizada você colocou muito bem quem nós queremos ser nessa equação se nós queremos apenas perceber esse grande eu vi uma estatística ontem 25% do PIB desse país que é o maior PIB do mundo é saúde então olha a grandeza desses números e a complexidade dessas soluções você colocou muito bem nós somos hoje 2 milhões de brasileiros de solo americano olha que coisa incrível eu morava numa cidade de 280 mil habitantes e nós temos na Flórida em torno de 500 mil brasileiros então se você focar apenas na comunidade isso é uma discussão longa para quem empreende aqui não você não pode pensar nisso não você tem que pensar em que problema você vai resolver não mas você tem que atender todo mundo e isso é uma coisa clara quem atende todo mundo não atende ninguém e é óbvio que se você tiver focado em todo mundo existem empresas muito maiores e mais eficientes que você é que esse mercado eles já estão ocupando o mercado de todo mundo mas há uma geração de oportunidade brutal para quem quer se reinventar para quem quer ser criativo e quer resolver o problema mas não posso ficar parado pensando deixa eu pensar antes de ir para lá vou decidir daí eu vou para lá e vou lá e fazer a ideia é tá o que você sabe o que você pensaria vai conversar agora tem telefone vai conversar nem mais estou com uma ideia eu pensei eu estou precisando de montar um negócio eu tenho aqui no Brasil minha família tem uma empresa que faz sei lá o que eu pensei em levar para ir você acha que funcionaria? putz cara não entendo nada disso mas eu posso te apresentar para o Beltrano que pode te ajudar essa coisa é uma coisa muito curiosa sabe por quê? porque muitos dos colegas quando chegam aqui eles até procuram a Cris eles procuram algum consultor muitos já me procuraram é interessante que às vezes você gasta um tempo discutindo e ele fala assim não, não eu já tenho um jeito de fazer você acha curioso aquilo? porque se ele já tinha um jeito de fazer estava discutindo para quê? e a gente vê que muitas vezes as experiências não são tão agradáveis por quê? é comum a gente ver um empreendedor brasileiro falando algo como eu vou para os Estados Unidos porque lá ele não sabe o americano não sabe se alimentar direito os caras têm a maior economia do mundo o americano não sabe se vestir direito o americano não sabe atender em saúde direito mas por acaso eles são líderes mundiais e tem as melhores escolas tem os melhores hospitais e o brasileiro chega com essa perspectiva que ele sabe um jeito de fazer melhor sem entender as características locais e a gente costuma ver que os resultados não são muito animadores fala para mim que conselho você daria para alguém que está fazendo essa transição um dia ele acordou e fala assim vou embora para os Estados Unidos bom guarda uma boa grana porque vai demorar para você dar para transição essa coisa eu acordei e vou só se você for muito empreendedor entenda que você é primeiro o americano não existe o americano eu adoro americanos eu odeio americanos não existe o americano não existe o democrata republicano então você precisa entender quem você está falando não existe não existe o americano eu não detesto o brasileiro como é que eu sou brasileiro? eu nunca me senti a brasileira aquela que todo mundo fala do jeitinho não sou eu nem dos meus amigos nem que trabalhava comigo a moça que trabalhava na minha casa trabalhava pra caramba então não é o rico o pobre então quem é o brasileiro? então quem é o americano? acho que a primeira coisa entender o teu mercado então assim se você vai montar entende quem é o teu mercado é o americano que está sem emprego? é o brasileiro nos Estados Unidos? onde é que esse cara mora? o que ele come? o que ele pensa? então assim entender primeiro entender o que você está fazendo se você tem uma solução testa a solução não precisa nem vir não gasta o seu dinheiro vindo se você pode dar distância testar testa primeiro discute e aí você vem você quer vir porque precisa vir cansou do cansou sei lá da violência quer vir vem mas já vai chega fazendo contato sabe? pela tração porque demora o que eu quero dizer? demora muita gente chega ai cheguei naquela oportunidade vai dar tudo certo né? e não é assim vai ter que criar os contatos leva um tempo vai ter um visto pra resolver você achou que ia demorar um ano pra fazer o visto pra levar dois né? e eu sempre falo pra médico brasileiro porque tem muita formação olhar pro visto EB2 só pra dar um que ninguém pensa as vezes né? só pra chegar um visto que todo mundo subestima que é possível né? mas visto EB2 nós fizemos uma live semana passada sobre visto você tem ideia quantos tipos de visto que tem? não eu fiquei impressionado 180 tipos de visto e o brasileiro consegue vir legal ou um médico vir com visto de estudante não então mas existe um chamado EB2 se você tem formação ou fez um doutorado ou fez qualquer coisa na sua área ou seja de alguma forma você pode conseguir ninguém sabe fica batendo a cabeça então a Cris deu dicas aí que valem milhões eu espero que vocês tenham adotado pra passar pros amigos Cris você não vai acreditar nosso tempo tá quase acabando nós estamos há uma hora conversando sobre esse assunto tão apaixonante que é empreender nessa terra responde pra mim que senão o nosso tempo acaba o que que você acha? é possível empreender aqui? é possível empreender nos Estados Unidos? sim é possível é possível não precisa ser especialista vou dizer que uma coisa que mais me chama atenção é quanta gente não médica empreende em medicina aqui quanto jovem de 20 anos resolvendo problemas e criando empresas e recebendo investimento né então o que você tem que ter aqui é vontade persistência entender teu mercado não precisa ser especialista naquela área e esperar ter 20 diplomas Cris eu vou te contar você não vai acreditar tem dois garotos 17 e 18 anos em Miami eles trabalham fazendo marketing pra clínicas médicas então eles só e eles e aí vem a ousadia do americano o primeiro mês é grátis se você não estiver satisfeito não precisa pagar nada e eles garantem o resultado e essa questão do marketing é algo assim muito curioso porque no Brasil é tanta discussão não pode isso não pode aquilo não pode preço não pode antes e depois eu brinco que no Brasil nós estamos sempre descobrindo o que não pode de vez em quando a gente descobre alguma coisa que pode dois garotos que não tem nada a ver com a área médica eles são especializados em marketing pra médico e o primeiro mês já tá no contrato deles eles não cobram nada e aí você vê competir com alguém assim não é algo muito simples é que se você tem a perspectiva que o dinheiro é na frente que você tá atrás de um emprego talvez aqui não seja o seu lugar talvez se você está buscando estabilidade profissional e um salário garantido talvez você precisa repensar a sua vida porque aqui é um lugar de empreender isso mas tem emprego só pra dar um lógico também tem emprego mas você vai ter que preparar Cris você falou que a primeira coisa é quem é a pessoa e pra onde ela tá exatamente Cris eu queria te agradecer demais nosso tempo acabou você sabe que tem um negócio aí de salvar live e se o tempo acaba você perde ela então vai lá a Cris vai começar a se acostumar com live que ela tem tanta coisa pra ensinar pra gente e tantos cuidados que a gente precisa ter pra não cometer algumas dificuldades eu tenho certeza que ela vai voltar aqui Cris muito obrigado vários amigos seus passaram por essas perguntas eu não sei se você identificou Davi Gusmão lá de Porto Alegre o Cris todos mandaram lembrança pra você doutor Aristóteles adorou sua resposta queria te agradecer demais um beijo grande é isso aí quem conhece algum amigo médico manda no aviãozinho eu vou salvar a live no IGTV pra que possam ser doutora Cris ela é uma pessoa muito acessível Cris quer deixar seu e-mail se alguém tiver alguma pergunta pode ser um e-mail pessoal então andrade cb cristiane benvenuto então andrade cb arroba gmail ponto com é isso aí gente uma boa noite obrigado Cris um abraço naqueles meninos lindos um abraço no Daniel fica com Deus um bom descanso um abração um beijo grande valeu fique bem boa noite